Olá, Arnis, como estão? Jungkook, que recentemente voltou de suas atividades solo nos Estados Unidos, acaba de viajar novamente para mais uma atividade solo desconhecida. Em 12 de setembro, Jungkook foi visto no aeroporto de Incheon, viajando de volta para a América para outra missão misteriosa. Como sempre, os fãs ficaram encantados com sua interatividade e fofura enquanto caminhava pelo aeroporto, seja cumprimentando a mídia, os fãs pousando para fotos e até mesmo trazendo de volta seus mais novos gestos adoráveis. Embora os fãs amassem o quão hiperativo Jungkook estava sendo com os fãs, um fã específico ganhou atenção depois de brincar sobre o quão cansado sua segurança deve estar. No vídeo, o ARMY compartilhou momentos hilários de Jungkook no aeroporto e as reações de seus seguranças diante de suas ações, seja guiando Jungkook pelo aeroporto, tendo que pegar suas coisas enquanto tirava fotos ou parando enquanto Jungkook fazia suas poses. Quando o vídeo foi postado, os ARMYs riram dos momentos e adoraram ver as interações entre Jungkook e sua equipe, comparando-os a uma mãe e um filho hiperativo dentro de uma loja. O vídeo se espalhou nas mídias sociais e claro que rendeu inúmeros memes e comentários. A equipe e os guardas provavelmente são treinados para antecipar o comportamento de qualquer artista e o fato de eles terem que cuidar de Jungkook porque ele sempre quer cumprimentar os fãs é comovente e adorável. No entanto, não é apenas Jungkook que possui um fandom, a equipe de guarda-costas dele também possui. A equipe da HYBE que trabalha na segurança do BTS vem ganhando mais e mais popularidade e durante a passagem de Jungkook pelo aeroporto, eles mais uma vez capturaram a visão dos fãs. Os ARMYs ganharam mais um fandom, o Tazam Boyguard, ARMYs que são fãs de um membro específico da equipe. Embora Jungkook tenha impressionado os internautas com seu visual e comportamento irreais no aeroporto, ele definitivamente não foi a única pessoa por quem os ARMYs ficaram obcecados. O BTS é conhecido por ter funcionários bonitos que são o suficiente para distrair até mesmo os ARMYs mais leais. No aeroporto, os fãs notaram instantaneamente um membro da equipe com cabelo comprido e ele rapidamente ganhou atenção por ser bonito. O segurança logo se tornou viral no TikTok e ele foi oficialmente apelidado de guarda-costas Tazam, embora os internautas não tenham certeza se ele é um guarda-costas ou um membro da equipe. Nos comentários, os ARMYs tiveram as melhores reações ao pedir desculpas a Jungkook por se apaixonar pelo membro da equipe apelidado pelos fãs de guarda-costas Tazam. O homem realmente ganhou um cantinho no coração dos ARMYs. Os fãs sempre brincam que deve haver o requisito de ser bonito para trabalhar na HYBE e uma prova disso é a equipe que trabalha com o BTS. Quantos anos eu tenho? Jungkook responde às críticas sobre a versão explícita de Seven em sua mais recente entrevista. Poucos enfrentaram tanto recrutinho em relação à sua evolução pessoal quanto Jungkook. Desde a ascensão meteórica do BTS, o mundo viu seus membros crescerem de artistas iniciantes para superestrelas globais. No entanto, poucos enfrentaram tanto borburinho em relação à sua evolução pessoal como Jungkook, do qual muitos não querem aceitar que ele cresceu e não é mais aquele menininho tímido de antes. Em uma recente conversa íntima com a revista britânica Dyson, o Jungkook abordou sua metamorfose tanto como indivíduo quanto como artista, destacando sua jornada de mais novo do grupo apelidado de coelhinho do BTS para um artista solo maduro. A evolução de Jungkook não foi sutil. Ele perfurou a sobrancelha e o lábio, exibiu várias tatuagens, praticou e pratica boxe e deixou o cabelo crescer. No entanto, por trás dessas transformações físicas, existe uma conexão profunda e emocional com os ARMYs. Jungkook disse, Preciso dizer às pessoas que me amam, eu sou assim e não estou forçando ninguém. Esse sentimento foi particularmente palpável em seu single de estreia 7, que gerou algumas reações mistas devido à sua versão explícita. Críticos e fãs debateram a inclusão de letras maduras, conversas que são notavelmente mais picantes do que qualquer coisa que o BTS já produziu. Em resposta aos que questionaram a sua decisão, Jungkook apontou a sua idade e a progressão da vida, exortando subtilmente os fãs a lembrarem que os artistas, como todos os indivíduos, crescem e evoluem. Ele disse, Se você se sentiu assim, não há nada que eu possa fazer. E se você pensar bem, quantos anos eu tenho? No entanto, é crucial compreender que essas escolhas não são apenas para chocar. Elas resultam de uma necessidade profunda de autoexpressão e de sair do molde. A decisão de romper com sua imagem anteriormente cultivada não foi improvisada nem uma rebelião contra sua imagem no BTS. Foi, em suas próprias palavras, um reflexo de quem ele é agora. 7, não foi eu tentando romper com minha imagem. Foi importante para mim mostrar o quanto cresci como artista solo ao assumir novos desafios, disse Jungkook. Os esforços solo de Jungkook refletem sua busca por autenticidade, uma busca por uma identidade além do rótulo de bebê do grupo, como o qual ele foi rotulado desde o início do BTS. É uma jornada que todo artista, especialmente aqueles que começaram suas carreiras tão jovens, devem embarcar. A evolução de Jungkook oferece uma grande lição sobre a relação artista-fã, enfatizando a necessidade de compreensão e espaço. Assim como os fãs buscam consolo e compreensão na música e de seus artistas favoritos, os artistas também são humanos em busca de sua voz e ansiando pela aceitação de quem eles realmente são. Embora as mudanças sempre encontrem resistência, é imperativo que os ARMYs e a comunidade global em geral entendam a essência da evolução de um artista. A transparência, vulnerabilidade e exploração destemida de Jungkook de sua identidade devem ser celebradas, não criticadas. Ao completar 29 anos na terça-feira, Nandion escreveu uma longa nota no Ivesse. Ele disse, Olá, é o último aniversário dos meus 20 anos. Não sei se é por causa das características da área em que trabalho, mas os aniversários sempre ganham um pouco de timidez. Penso nisso como um dia comum, mas como muitas pessoas me parabenizam sinceramente, me sinto muito feliz e abençoado. Muitas vezes penso que o amor é como um nome dado a alguém. É apenas um dia entre os 365 dias abundantes, mas o fato de que este dia não parece apenas um dia passageiro para mim aos 29 anos é por causa de todos vocês. Uma parte da carta também dizia, Ao receber as sinceridades que eu sempre pensei que deveria tentar recebê-las uma vez como uma chuva torrencial, eu que considerava o pessimismo e a futilidade legais, percebi que também sou uma pessoa temperamentalmente otimista. Isso é um milagre. Hoje em dia vivo com o pensamento de por que não, explicando pelo amor que estou recebendo ao meu redor. Estou vivendo e compartilhando otimismo. E isso também é abrangente nas minhas próximas músicas que sairão algum dia, certo? Apenas eu seria capaz de ser honesto de uma maneira mais bonita que a música? É verdade que eu já sei, mas às vezes parece que não é o suficiente apenas com isso. É por isso que me pergunto se me tornei BTS para expressar de várias maneiras, seja um programa, ou uma entrevista, ou uma dança, seja qualquer coisa. Que vida abençoada é essa? E isso sempre me dá vontade de olhar com os dois olhos e contemplar onde quer que eu esteja na vida. Ele também acrescentou, Disse que quando a coincidência coincide, é uma inevitabilidade. Disse também que coincidência é o destino disfarçado de coincidência. De mim teria sido, eu teria escrevido esta carta para você em setembro de 2023. Minhas cartas de aniversário são cada uma uma linguagem de amor diferente de onde cheguei neste momento. E por causa de todos vocês, estou vivendo muito bem. Quero viver bem. Nandinho então concluiu, Eu só queria que todos vocês soubessem que amo vocês com a versão mais recente de mim. Não posso abraçar cada um de vocês, mas saibam que meus sentimentos são mais do que apenas isso. Que você me ame, não importa qual seja a minha forma. No entanto, quero tentar a fazer um esforço por tudo que recebi. O último aniversário dos meus 20 anos também está passando bem assim. Não importa em que céu você esteja, por favor, seja saudável e feliz por muito tempo. Recentemente, Nandinho falou sobre seus projetos futuros. Falando no Ives, ele disse que está planejando lançar outro álbum. Ele também acrescentou, Minha vez será a próxima. Não muito longe, mas ainda estou trabalhando. Os membros do BTS se reuniram online para comemorar o aniversário de Nandinho da maneira mais doce. Compartilhando fotos de suas velas, mostrando sua idade de 29 anos, Nandinho sentiu o amor de sua família, amigos e colegas. Jimmy compartilhou uma selfie dos dois juntos durante seu tempo em um museu, seguido por uma curta e doce mensagem de aniversário. Vi compartilhou uma foto antiga em seu Instagram com J-Hope e Nandinho no Master Suazum de 2021. Ele disse, Nandinho, happy birthday, você é o gafo e eu sou a colher. Jungkook compartilhou um comentário atencioso em meio a sua agenda lotada. Rium, não fique doente desejando a você feliz aniversário antes do avião decolar. Seguido por J-Hope que disse, Nandinho, feliz aniversário, eu te amo. Nosso Jungkook, feliz aniversário atrasado, eu te amo. Eu estava tão ocupado e estou deixando um comentário agora. Jin e Yongi não postaram, mas é claro, eles enviaram a Nandinho os melhores votos. Armiz, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho